E aí galerinha da Talk To Me, beleza? Terça-feira, vídeo novo e diquinha nova. Sobre o que a gente vai falar hoje? Como vocês podem perceber, não tem lousa, não tem nada, porque a diquinha é muito rápida, porém muito pertinente. Muitas pessoas perguntam pra mim qual que é a diferença do job e do work, ok? Então vamos lá, lembrando pra você que ainda não me conhece, que é a primeira vez que você está vendo meu vídeo, o meu intuito aqui, a minha missão aqui no YouTube é mostrar pra você, pra vocês que me assistem, formas diferentes de você raciocinar, formas mais rápidas, sem muito mimimi, sem muita information, que eu brinco com meus alunos, tá? Pra você ir direto ao ponto, pra você entender, pra você começar a usar já. Então vamos lá, por que que muita gente confunde o job e o work? Porque elas são palavrinhas que indicam trabalho. Pra você não esquecer mais, usa sempre a palavrinha job como sinônimo do emprego. Pensou na palavrinha emprego? Usa job. Então a palavrinha emprego, ela é uma palavrinha contável, eu consigo ter vários empregos. Já é uma dica. Então eu procuro por emprego, tá? O meu emprego é legal, eu gosto do meu emprego, tá? O meu emprego é chato, eu preciso mudar de emprego, eu preciso achar mais um emprego, eu tenho quatro, cinco empregos. Então aí, em todos esses casos, você consegue colocar o job. I love my job. My job is great. I have three, I have four jobs. I need to find a new job. My job is boring. Ok? Muito bem. Já a palavrinha work, tente você associar ela com a palavra trabalho, mas não como emprego. Trabalho como aquilo que você faz. Olha que legal. I am a teacher. Ok? That's my job. Eu sou um professor e este é meu emprego. Muito bem. I am a teacher. My work is to teach people. Então eu sou um professor e o meu trabalho é ensinar. My work is to plan lessons. Meu trabalho é planejar aulas. I finish my work at seven. Eu termino o meu trabalho às sete. Eu não falo eu termino o meu emprego às sete. Então eu não posso usar, nesse caso, o job e o work. Eles não são intercambiáveis. Você não pode usar, nesse caso, um para o outro. Por isso que muita gente confunde. Então, essa é a diquinha. Job você usa para a palavra emprego. Palavra contável, que você pode colocar ela no plural. Já a palavrinha work é incontável. Você não consegue falar, eu tenho dois trabalhos. Você não fala, os meus trabalhos são ensinar, planejar a aula. Não. O meu trabalho é fazer tal coisa. Ok? Além do mais, também o work você pode usar como verbo. Ok? I work at talk to me. Eu trabalho na talk to me. I work as a teacher. Eu trabalho como um professor. Beleza? Recapitulando. Work, palavrinha trabalho, incontável. Descreve aquilo que você está fazendo. Não sei por que eu estou fazendo isso, tá? Job é a palavra emprego. Geralmente é o nome da sua profissão. Você procura por emprego. I need to look for a job. Or I look for a job. Ok? Quando você vai, se você está morando fora do Brasil, se você tiver que procurar emprego, a primeira coisa que você tem que colocar, você coloca assim, job offers. Ofertas de emprego, não ofertas de trabalho. Eles pensam como emprego. E você tem lá os nomes das profissões. Receptionista, recepcionista. Você tem também lá designer. E lá dentro desses jobs, você vai encontrar o que aquele job faz. Que daí é o work. O que o reception faz? Answer calls. Ok? Set appointments. Então, ele atende o telefone, ele marca compromisso, ele marca o horário na agenda. Ou ela. Ok? Simples. Beleza? Bom, então é isso. Espero que tenha curtido. Espero que vocês não confundam mais essas duas palavrinhas. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não curtiu, dá um joinha também. E outra coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, um exemplo com o work e um exemplo com o job. Para eu ver se você realmente entendeu. Ok? Então, para você ainda que não me conhece, tem aqui embaixo todos os links das minhas redes sociais. Do Facebook, do Snapchat, do Instagram, do Twitter, do Telegram, do Orkut, do MSN, do ICQ. Tem tudo! Se quiser me achar, quiser falar comigo, entre em uma delas, manda sua dúvida, que eu passo para você ela em vídeo aqui. Beleza? E não esqueça de ativar as notificações do aplicativo do celular, dentro do aplicativo do celular do YouTube, para você ativar as notificações de toda vez que eu mandar um vídeo, você receber e não perder nenhuma diquinha. Ok? Boa semana a todos! Semana que vem eu volto com mais dicas, com mais coisinha legal para vocês. Fui! Pou! Pou!